Vai começar a batalha História taça de tambóin Porque sinceramente o meu verso é taora Ele vai apanhar em casa e você vai apanhar agora Então venha suave, não sei se é 4 versos Mas to fazendo essa fita porque agora eu to perverso Porque sinceramente pra mim você é gusão Seu freestyle é mais feio, se o notório vomitando dentro do busão Deixa o beat virar que eu vou é te matar Minha mãe vai me bater, pelo menos tem uma Vou falar, sua mãe você não tem e eu vou além Tomou o susto de um cara na faquinha ali no trem O cara chegou ali do nada, pegou, te ameaçou, você não fez nada Saiu se tremendo todo, se empurrou o guardinha do trem O cara te ajudou, o cara é que te salvou Cala a boca, aqui é na levada Cê tem uma mãe que de noite te dá um abraço Porque você tá chorando pela ex-namorada Aê! Sinceramente nessa pegada cê sabe que eu não me iludo Choraram por namorada, na levada Sinceramente mano olha as coisas que você fala Porque agora mano que eu chego nessa parada A menina te traiu se me ligou de madrugada O que que é falar de corno? Caralho, o beat love que é... Rapaz, ó... Vai, 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 volta o beat Duas rimas Acabou o beat? Acabou o beat? Volta o beat, volta, volta o beat Agora vou te matar, é sem caô Pô, cê quer me chamar de corno? Você é aquele que lá em casa Lá quando a menina te traiu pedir socorro Pra minha prima Te achuzou E minha mãe te puçou lá pra minha família É doido, cara É doido, cara Aê! Incrível Incrível o que eu não entendi Então me acompanhe Cheguei na sua casa e cê tinha duas mães Como você nasceu, eu vou além Uma mãe era meio homem Ela vendia fururuca dentro do trem Aê! Ela vendia fururuca realmente cê é espronto Melhor vender porque pedir dinheiro pros outro Então suave, parça Agora que eu vou além O cara tem duas mães suave E aê! Cê entende? Você é que nunca... Cantam prontos Não, mas... Cê é pra cá, mano Isso aí Não é mesmo, né? E aí, família, por lá dentro de quem começou, barulho pra quem curtiu as cimas do Cid. Barulho pra quem curtiu as cimas do Cid, barulho pro Notórios, Cid, Notórios, levanta a mão pro Cid. Barulho pro Notórios aí, barulho pro Notórios aqui, ó. Mas não explica, o bagulho tá sério, meu mano, que agora é que eu vou te matar. Poxa, hidra, apaga o comentário da minha ex, porque os caras vão me zoar. Calma, que eu tenho mais um verso, então eu tô perverso. Sinceramente, mano, eu te bato e te mando pra outro universo. Então vai tomar no cu primeiramente, meu mano, vai vendo que nessa pegada eu vou te merecer. Porque a mina tava te iludindo, eu sou seu amigo, então falei, para de fazer. Apaga esse comentário, mano, o que você tá fazendo? Sinceramente, você sabe que nessa pegará, você tá apanhando e todo mundo tá vendo. Curtiu do caralho, na moral, do proceder. Não, antes de arrumar essa camisa, eu acho que é 5,5G, na moral. Não, não vai entender o nome dessa porra do meu espelho. Essa porra tá chegando no cotovelo e passando do joelho. Ae, realmente tá passando do joelho. Na moral, se se fudeu, é que você ficou filho velho. Você pegou ela, mas quem comeu foi eu. Então, suave, mano, agora na levada. Sinceramente, mano, eu tô precisando de mó caralho. Cala a boca, acho que você é bom, no que ele entendeu. Você comeu ela, então foda-se, você comeu o resto meu. Foda-se, você é o pau no cu. Sinceramente, meu mano, vai vendo que nessa pegada eu chuto, sua bunda passa na sua. Ae, na moral, meu parço, olha só como você é escroto. Tocou minha mina, depois você pegou ela de novo, e aí você pegou o resto do meu gozo. Sinceramente, parça, aí eu tenho que esclarecer a pinta. Porque você é muito trouxa. Você é muito trouxa. Nossa, mano, nossa, mano. Corta igual navalha. Ô notórios, pego, por favor, volta e me representar nessa batalha. O que você tá fazendo aqui, no banque, só porque você é preto, você é branco, você acha que vocês são zonas em guiangue? O que você tá falando, na moral, não é língua. Ae, você tá ligado, tá fazendo trava-língua. Porque sinceramente, meu parça, aí eu mereço. E com os outros, você faz o gargarejo. Com a boca rimou até de manhã. Minha língua que trava dentro da buceta da sua irmã. E ela fica travada. Ela fica travada. E olha que ela é meio um gordão, um badão a esticar. É, realmente, ela fica travada. Acabou? Ó, assim. Ô, você tá me mostrando aqui. Eita, irmão, amor. E aí, família, aí, família, segura pra votação aqui. Barulho pra quem curtiu, vai ser mais doída. Barulho pro Cid. Fica de próxima fase.